Você frequenta a Freud todo dia e cada dia, o seu forte lhe dá menos prazer. Você frequenta a Freud todo dia e cada dia, o seu forte lhe dá menos prazer. A época das eleições revela um conjunto de comportamentos e discursos irracionais. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrecheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. E botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Sendo que alguns são racionalizados. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos... No entanto, diversas pessoas que passam a sua vida inteira a lerem as questões políticas e sociais mais amplas, de repente, como num passe de mágica, se tornam ardorosos defensores de candidatos A ou B. Depois de três anos de completo apoliticismo, emergem figuras que do nada se julgam entendidas em política e que devem convencer os demais a qualquer custo. Um comportamento extremamente irracional, sendo que sua motivação não é racional. Então, talvez, seja interessante descobrir quais suas reais motivações. Obviamente que excluímos danados daqueles que possuem interesse. Pessoais, grupais e etc. Envolvidos em sua escolha eleitoral. Aqui se trata do caso de pessoas que não possuem nenhum interesse pessoal ou grupal no processo eleitoral. E se tornam, repentinamente, defensores insistentes de determinados candidatos. E que torna a irracionalidade ainda mais perceptiva. A psicanálise é extremamente útil para explicar esse comportamento irracional. E nada melhor do que um psicanalista servir de exemplo para análise. Um psicanalista profissional geralmente alia as questões políticas. Mas não deixa de se envolver no processo eleitoral. Vejamos o que diz o psicanalista Contardo Caligares. Votar, talvez, seja um rito e uma espécie de ato de fé. Mas o momento crucial desse rito não é coletivo. Ao contrário, ele é estritamente reservado ao indivíduo. Rito de qual culto, então? E ato de fé em que? Pois é, ninguém, salvo ilusões e delírios, acredita que, depositando nosso voto na urna, a gente possa mudar o mundo. Mas, paradoxalmente, votamos exatamente por isso, para confirmar nossa fé no poder de os indivíduos modificarem o mundo. Essa é a questão fundamental que atinge grande parte da população. A ilusão eleitoral se fundamenta, em grande parte dos casos, uma fé, um desejo. A questão é que não o desejo, como os outros que temos na nossa vida. É um tipo específico de desejo. É um desejo que entra em contradição com a realidade, sendo ilusório, mas que se sustenta por ser coisificado. É um caso semelhante ao de pessoas que, dominadas pelos valores burgueses da competição, na busca de ascensão e riqueza, querem se tornar milionários. Mas nada fazem para concretizar tal desejo. Este tipo de pessoa fica esperando a grande sorte, o destino, Deus ou qualquer outra coisa que produza um resultado sem o trabalho de lutar para consegui-lo. Algumas pessoas ficam esperando a riqueza sem fazer nenhum esforço para tal. Outros jogam na loteria e esperam num dia ser contemplados. Todos esses exemplos revelam desejos coisificados. O desejo ganha vida própria, passa a ser um agente da história ou da vida dos indivíduos, se auto-realizando, pois aquela que deseja nada faz para sua realização. Essa forma de desejo é produto da sociedade capitalista e da alienação, mas se reproduz na época das eleições. É isso que explica a pessoa geralmente alheia às questões políticas, tanto institucionais, as políticas estatais, processos políticos partidários e parlamentares, ações governamentais, quanto no sentido mais amplo, local de trabalho, moradia, estudo, manifestações, movimentos sociais, reflexões, etc. Repentinamente, começam a querer discutir política e colocar como fundamental o que nem sequer faz parte da sua vida cotidiana. O desejo coisificado tem na democracia representativa sua forma mais cristalina de existência, pois basta você escolher seu representante e governante pronto, pode continuar alheio à vida política. A valoração da política se dá apenas no momento eleitoral, bem como a ação política se reduz ao voto. Como o psicanalista Contardo Caligares disse anteriormente, logo depois do cidadão heroicamente votar, ele vai para casa e passa a cuidar de sua vida privada. O desejo coisificado de mudança ou qualquer outro é fetichista, e por isso tem a ver com a fé, tendo um mecanismo psíquico semelhante. Ele é uma mistura de vontade intensa com conformismo prático. Em alguns, o conformismo prático pode até gerar certo ativismo, para que o desejo coisificado, ainda sob forma fetichista, seja realizado. Perder votos, fazer promessas, como algumas pessoas religiosas fazem, ir na loteria, toda semana jogar, etc. O desejo coisificado provoca uma pseudestesia, falsa sensação de esperança. No caso eleitoral, o eleitor vota e vai cuidar da vida privada, só reaparecendo nas próximas eleições, alguns anos depois. Se o candidato dele perdeu, ele tenta votar no mesmo ou semelhante. Se ganhou e não cumpriu as promessas, ele aceita supostas explicações, ou esquece tal fato e volta novamente. Alguns, nesse caso, podem trocar de candidato. Esse mecanismo psíquico é o mesmo do jogador de loteria, que quer ficar milionário. Ele joga e perde, mas na semana seguinte e nas posteriores, está novamente fazendo sua fezinha. Nome esclarecedor. Ele continua com sua crença irracional de que da próxima vez ele poderá ganhar. A superação do desejo coisificado em época eleitoral pode ocorrer sob a forma positiva, que é sua substituição por uma esperança verdadeira, na qual o indivíduo busca efetivamente realizar, e percebe que depende dele para se concretizar. Ou sob a forma negativa, que é sua substituição pelo niilismo, o desejo de destruição de si ou dos outros. A psicanálise pode apenas mostrar esse processo psíquico, explicar suas fontes, trazendo a necessidade de superação da situação, que gera o desejo coisificado. O marxismo é fundamental para a explicação dessa situação, e por apresentar um projeto alternativo de sociedade à autogestão social. Da perspectiva da luta política, a luta contra a ilusão eleitoral e o desejo coisificado deve se aliar com a análise da totalidade da sociedade e projeto autogestionário como alternativa. Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de casa. O que você não pode é trocar de você. Está pregado, né? É esta tal coisa, colada entre você e o mundo, que você não sabe o que é. E nem a acupuntura vai curar as suas mãos, nenhuma luxo sura vai lhe dar algum sabor. Se pula pra Iung, vai querer mais o restar, mas não a grande mãe que queira lhe balar. Se pula pra Iung, vai querer mais o restar, mas não a grande mãe que queira lhe balar. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa. Nesta festa, meu bem, só lhe resta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.